A política, e na política e na vida, a responsabilidade, a coerência e o compromisso com a vida das pessoas separa os grandes dos parvos, dos ignóbeis e dos ineptos. E é isso que a gente está vivenciando na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E com demagogia e com incoerência, a gente precisa trazer luz a esses fatos. Eu ouço os meus colegas trazendo uma moção e colegas da extrema direita, que tem como objetivo exclusivo o processo eleitoral. Não há uma outra intencionalidade. Porque se houvesse, esses mesmos colegas da extrema direita, não suprimiriam dessa moção que colegas dos seus partidos votaram contra essa emenda. Colegas de outros estados. Sejam honestos e sinceros, porque dos seus partidos votaram contrário à emenda do deputado Van Hatten. Falem disso! Ou vocês querem surfar na onda de atacar a deputada Denise e o ex-prefeito Alceu? É somente esse o objetivo? Ai, porque a bancada do PT é contra o povo. Bom, então nós poderíamos trazer à luz que vocês da extrema direita foram contra os servidores e votaram nessa casa, e votaram nessa casa uma reforma que alijou os servidores públicos. Ou não? Sejam coerentes. Essa emenda é oportunista, porque como eu dizia, a política divide quem é moleque de quem é responsável. E homem grande é como o prefeito Adiló, que com todas as divergências que tem conosco, desse vereador que fez oposição a esse governo a todos os dias, reconheceu a grandeza, o comprometimento da deputada federal Denise com as emendas que o povo de Caxias precisava. Quem é parvo faz essa bobagem aqui. Vocês governaram o Estado por quanto tempo, queridos colegas? Os partidos de vocês têm colega liberal que vem aqui defender teto de gastos, defender superávit, e aí me vem com essa balela de emenda inconstitucional. Ou se a emenda fosse aprovada aos colegas que são tão legalistas, ela seria derrubada pelo Supremo. Essa é a emenda que os compatriotas de vocês, inclusive, votaram contrários. E aí? Vamos à racionalidade. Vem me falar em defender as pessoas quando no governo Leite se fez uma renegociação com o governo Bolsonaro draconiana, que botou a faca e ampliou a dívida. Vocês têm coragem de vir aqui questionar? Nós precisávamos aprovar essa emenda com a celeridade necessária. E ela não seria aprovada se essa emenda viesse à baila. Ou seria se os deputados de vocês votaram contra as emendas? A emenda que está o projeto. Vamos trabalhar para melhorar o número de recursos que a nossa cidade, o nosso estado, recebe e receberá. Ou no governo Bolsonaro, me digam, queridos colegas da extrema direita, acostumados, e na verdade fazem essa fala porque nunca governaram. Nunca governaram a nossa cidade? Peço a palavra, senhor presidente. Irresponsabilidade, demagogia, parvice. É esse o tamanho da emenda de vocês para querer colocar a população contra os vereadores que são contra a emenda? Eu não tenho medo. Eu não me escondo em subterfúgio de quem não assume a sua postura nessa tribuna ou nesse plenário. Esse vereador assume. Já votei aqui com esse plenário cheio. Com o vereador incitando, inclusive. Mas não tem problema. Eu sou responsável. Admiro quem faz política com responsabilidade. Essa moção é meramente eleitoral. Meramente eleitoral. De quem quer fazer sensacionalismo às custas da dor do povo. E eu concluo dizendo cuidado com os falsos heróis. A nossa cidade já esteve no breque por conta de um cidadão como esse. Que nós não tenhamos a reencarnação do falecido ex-prefeito porque o caminho da cidade vai ser um pouco pior. Obrigado.